Gostaria também, se fosse possível, que o professor estudasse a possibilidade de oferecer cursos para outros países, oferecesse para o Brasil também, de modo que por três anos alguns pudessem ficar aqui, que isso aprofundaria muito os nossos laços de amizade e admiração. Hoje, as docentes eu adereço com muita honra, com muita satisfação, me apresento diante de Vossa Excelência, na certeza que temos muito o que colaborar para o bem-estar dos nossos povos. Aplausos 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 Aplausos